olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um feijão com costela de sol que é uma delícia vamos lá meu povo agora pessoal nós vamos acender o fogo para nós poder fazer o nosso almoço e aqui pessoal com pouca lenha vocês fazem o almoço é impressionante como que é que é bom agora vou colocar essa sacolinha aqui por baixo primeiro essa colinha ajuda é o fogo pegar vou colocar um papelzinho de gênico aqui deixa eu pegar mais aqui e pronto agora vou colocar alto o almoço é ótimo para ceder fogo agora de longe viu meu povo de longe porque aí é alto onde é bom ter esse garrafo para cá vai saber viu olha aí ó agora vou esperar ele o fogo pegar bem para nós poder colocar nossas panelas aí agora pessoal vou lavar minhas mãos aqui porque sujou de carvão agora pessoal vou passar a detergento aqui ó porque senão a gente não consegue tirar o carvão da panela agora vou lavar minhas mãos novamente e o fogo ali parece que já pegou agora pessoal eu vou colocar essa linguiça aqui que é para nós assar ela eu vou cozinhar ela gente porque eu gosto de cozinhar a linguiça primeiro assim mesmo agora vou colocar a água aqui agora vou colocar ela lá no fogo vou pegar a tampa dela aqui que eu deixei a tampa para cá aqui ó agora eu vou tapar para a linguiça cozinhar para nós poder assar ela agora pessoal não vamos lavar o arroz é eu gosto de lavar arroz mas se vocês não gostar não precisa de lavar vou botar mais um pouco eu vou deixar ele aqui e agora eu vou descascar o almoço para nós poder colocar na comida agora pessoal nós vamos lavar o alho o carocinho aqui está vivo agora eu vou colocar aqui dentro do triturador vamos triturar pronto já está triturado isso aqui gente eu tenho cuidado que esse bichinho aqui corta eu cortei minha mão uma vez coloquei ele junto com os talheres e aí quando eu fui pegar a minha hora levou um corte tão grande um ar tão grande agora deixa eu mostrar para vocês ali como é que está a panela se já se já está servendo ainda não ó mas não vai demorar não até daqui a pouquinho meu povo pronto pessoal agora vamos descascar a cebola aqui para nós colocar no feijão pronto agora pessoal vamos fazer uma beterrabinha eu gosto de fazer no vapor vamos aqui comigo põe aqui na corteira mesmo vou colocar detergente agora vou lavar minha mão agora vou colocar água aqui quando nós vamos lavar a peça errada vou lavar a outra nós vamos descascar aqui a beterraba está bonita vamos ver se ela vai estar docinha né espero que ela esteja bem docinha vou fazer ela cheirinha vou cortar outra beterraba agora pessoal vou tirar essa tampa aqui aqui está quente tem que ser com pano espera aqui que o pano está meio molhado pronto e agora vou colocar outra panela aqui a panela da beterraba ó agora vou colocar a panela aqui agora vou pegar o fogo e vou chegar um pouquinho mais para lá é para poder cozinhar a beterraba lá pronto ó aqui está quase servendo ó a beterraba vai ficar aqui para cozinhar agora eu vou tirar esse outro aqui também o fogo aqui para cá pronto e daqui a pouco vou botar outra panela aqui epa martão vento aqui que está lá boando o fogo o fogo está indo para lá e para cá hoje agora hoje as panelas vão demorar para cozinhar o fogo está lá ó para lá e para cá agora pessoal nós vamos passar deve ter janta aqui nessa panela para nós poder cozinhar o feijão pensa no feijão gostoso eu vou lavar minha mão aqui de novo agora agora aqui pessoal eu vou colocar a carne que a costela é de sol eu deixei ela de molho de um dia para outro para ela poder tirar o sal tortinho o feijão também eu coloquei de molho eu vou fazer assim para não derramar não vou colocar tudo não porque a panela tem que ter um espaço agora pessoal só deixa eu pegar uma colher aqui viu agora que a gente vai botar o alho vou deixar o alho aqui só para o arroz porque feijão porque feijão como ele é muito então aí tem que ter bom agora vamos colocar a cebola agora vamos colocar a cebola eu não vou colocar sal porque como essa costela é de sol eu vou ter muito sal nela pode ser que ela fique salgada aí eu não vou colocar sal depois que ela cozinhar aí eu vou dar o ponto tá bom colocar mais um pouquinho de água aqui pronto como feijão agora nós vamos tapar e vamos levar lá para o fogo agora vamos lá e aqui já está cozido deixa eu pegar um paninho aqui para eu pegar essa panela que já está cozida porque pela fumaça que está aqui ó ó já está cozida agora eu vou tirar ela daqui e vou colocar a panela de pressão aqui na frente colocar ela para cá e vou colocar a panela de pressão aqui quando a panela de pressão pegar a pressão eu passo ela para trás porque ela não pode ser o fogo muito alto tá bom agora pessoal eu vou levar essa panela para cá já vou deixar aqui dentro da rica toda a panela que eu vou tirar a manufrucinha daqui deixa eu só pegar um garfo aqui agora eu vou cortar ela aqui eu vou ter ela para passar lá separada está aqui dentro dessa panela essa panela aqui nós vamos nós vamos lavar ela para fazer o arroz, eu vou derramar essa água, olha como é que ficou o fundo só que agora eu não vou lavar o fundo não, porque eu vou cozinhar de novo, eu vou lavar só aqui vou pegar a coxinha aqui vou fazer o arroz aqui agora vamos trazer essa panela para cá, para poder fazer o arroz deixa eu ver como está a beterraba aqui, a beterraba ainda não está cozinhando ainda não, eu vou chegar o fogo bem para lá está mais bem aqui vou esperar mais um pouco para fazer o arroz, vou tirar essa tampa aqui também pronto agora sai o vapor para cá e aí o fogo vem também olha aqui, tem fogo olha, está vendo, tem fogo aqui, tem fogo aqui na beterraba vou deixar a panela esquentar bem aqui para nós poder fritar o alho, para nós poder fazer o arroz não quer ficar em pé aqui não, vai ficar aqui vou lavar as mandinhas também eu vou fazer uma mandinha para a gente comer depois do almoço, eu gosto de fruta gente deixa eu tirar essa tampinha aqui, porque essa tampinha ela afunde assim, ela tapa tudo em açaíba vou lavar essa bucha aqui que eu vou lavar a manga agora eu vou lavar a manga aqui pessoal, para nós poder cortar ela essa vasinha aqui sabe que vem toda de poeira a gente aqui hoje está agora vamos ver essa faca também agora vamos ver se a manga está boa mesmo olha a manga está ó amarelinha gente, eu gosto de depois do almoço tem uma fruta eu gosto demais eu estou aqui fatiando a manga pessoal, eu já cortei já descasquei ela né agora eu vou cortar os cubinhos aqui para a gente poder depois do almoço nós degustar essa delícia essa manga está tão gostosa, tão gostosa tá só ouro pronto eu vou levar aqui para a mesa eu vou colocar aqui deixa eu pegar essa limpeza aqui porque como está ventando muito daqui a pouco eu não vou comer a terra eu não vou comer a terra pronto vou pegar essa aqui do arroz que é o arroz que você vai lavar e vou tapar aqui a manga pronto agora vou lavar aqui e nós vamos lá para o fogão para nós colocar o nosso arroz no fogo porque já vai dar 11 horas eu gosto de comer é sempre deixa eu pegar aqui o a banha eu acho que já está quente vou pegar aqui também a colher e o arroz e o alho vou botar o arroz aqui então nós vamos botar um uma banhãozinha aqui é pouco porque não gosto de uma bolhosa não deixar fritando aqui quando ele estiver fritinho aí eu vou colocar o arroz tá bom e aqui no feijão eu não coloquei banha porque como já tem a carne já serve de gordura já está quase frito eu gostei do cheiro bem fritinho para nós poder a coisa começou a ter na pressão o calor meu dia eu creio que a comida está prontinha a beterraba já está cozinhando agora nós vamos colocar o arroz vou pegar o sal aqui também viu meu povo vou botar um salzinho aqui vou deixar aqui o arroz fritando depois a gente coloca a água tá bom essa colher aqui vou ficar mexendo o arroz agora pessoal vou pegar a água aqui para nós colocarmos no arroz agora pessoal vamos lá colocar água no arroz deixa eu colocar mais água porque essa água aqui não vai dar para cozinhar pegar mais água lá pronto que agora já dá o fogão que está todo a vapor pronto daqui a pouco eu vou passar essa panela lá para trás para fazer o arroz para a frente porque depois que ela está quase pegando a pressão é quando ela pegar a pressão eu ponho ela para trás e traz o arroz para a frente agora pessoal quando ela já pegou a pressão vou tirar ela aqui ó eu vou pegar a panela do arroz e vou colocar ela para frente porque porque a panela de pressão não pode ficar com fogo alto porque ela pode correr o risco de estourar eu não vou botar ela para cá então eu vou deixar ela aqui aqui a vetapa está quase cozida ó quase cozida eu ponho ela para lá e agora eu fiquei lá quando a pressão lá fica melhor tá bom? e daqui a pouco eu mostro para vocês o arroz próprio agora nós vamos ver se a vetapa já cozinhou humm eu vou comer um pedaço aqui para ver se está boa mesmo até quente humm até boa sabe? humm vamos pegar um pano aqui para tirar ela já está cozida pronto vou botar ela para cá vou tirar a tampa dela vou colocar a panela de pressão para cá pronto agora o almoço está quase pronto daqui a pouquinho eu vou fritar ou assar a linguiça ali agora pessoal vou botar essa beterraba aqui vou segurar aqui porque se não se não a beterraba vai cair dentro da água a panela está ali pegando e está ponteando a panela de pressão eu só vou lavar aqui a panela olha como que está o fundo será que solta? vamos saber agora solta solta tudinho se eu não passo no detergente eu estava enrolada quando eu morava lá na roça com a minha mãe aí a gente passava passava ela sabão porque não existia detergente nós passava ela sabão nas panelas chegava às vezes chegava uma vez chegava porque a gente não conseguia tirar mais o o carvão da panela aqui pessoal o arrozão aí ó já servendo aqui é bom porque a comida cozinha lentamente por isso que a comida no Fungão a Lenha é bem mais gostosa parece que o sabor é não é nem para explicar o sabor que é na comida feita no Fungão a Lenha agora pessoal eu vou colocar a linguiça para a saque da Air Fraga vou pegar um garfinho aqui que eu esqueci de pegar o garfinho pronto vou colocar aqui que além da carne que tem no feijão a gente vai lá vai assar uma linguiça aqui também agora vou ligar aqui pronto agora eu vou colocar aqui uns 15 minutinhos depois eu coloco mais agora pessoal eu vou tirar a panela de pressão para ver se ela já cozinhou porque pelo tempo ela já cozinhou o arroz aqui também ó já está cozidinho ó cozidinho eu vou tirar a panela do arroz e vou deixar aqui ó eu vou só esperar ali a linguiça assar eu vou olhar se o feijão está cozido para nós poder almoçar porque daqui a pouquinho dá meu dia agora nós vamos olhar aqui para ver se a linguiça como que está ó ainda está crua vou só virar ela aqui para nós poder assar ela do outro lado e agora eu vou colocar um eu vou colocar agora é 20 minutinhos porque eu acho que os 15 não vai assar eu gosto da linguiça bem assadinha linguiça cruda vou colocar aqui 20 minutos pronto bom pessoal agora vamos ver se o feijão cozinhou né olha olha tá ó cozidinho tá no ponto olha eita delícia meu povo olha prontinho o nosso feijão ó agora eu vou olhar lá para ver se a a linguiça lá já assou para nós já poder almoçar olha tá assado ó é assim que eu gosto ó prontinho agora nós vamos almoçar vou preparar meu prato para nós almoçar vou pegar aqui o outro garfo que agora nós vamos lá arrumar o nosso almoço olha o feijão, o arroz ó só a fumaça que coisa boa vou pegar aqui o feijão vou pegar aqui o feijão e o vento parou mais agora vamos aqui para cá agora vou arrumar aqui a beterraba ó uma linguiça aqui deixa eu pegar o outro garfo pronto meu povo agora nós vamos fazer sabe o que? degustar essa delícia e tá quente gente o feijão ficou no tempero bem temperadinho gostoso hum hum pessoal ficou uma beliça meu povo uma gostosura só então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu ó um beijão para cada um de vocês e até o próximo vídeo meu povo bom um ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.